Caí na boca dos fofogueiros Que agem de forma indecente Sei que eles têm veneno na língua Querem acabar o amor da gente Estão enchendo a sua cabeça Com mil mentiras pra me ferrar Cuidado com os falsos amigos Você não deve acreditar Eu não preciso de outra pessoa Pois com você sou muito feliz Mande essa turma de sem vergonha Que vão cuidar do próprio nariz Caí na boca dos fofogueiros Que já espalharam pela cidade Dizem que estou traindo você É tudo mentira, é pura maldade Caí na boca dos fofogueiros Que agem de forma indecente Sei que eles têm veneno na língua Querem acabar o amor da gente Estão enchendo a sua cabeça Com mil mentiras pra me ferrar Cuidado com os falsos amigos Você não deve acreditar Eu não preciso de outra pessoa Pois com você sou muito feliz Mande essa turma de sem vergonha Que vão cuidar do próprio nariz Caí na boca dos fofogueiros Que já espalharam pela cidade Dizem que estou traindo você É tudo mentira, é pura maldade Caí na boca dos fofogueiros Que agem de forma indecente Sei que eles têm veneno na língua Querem acabar o amor da gente E,勞 reconfone a sua cabeça Como as senhoras e tal a suasардiam Como a sua cabeça Que vai acabar o amor da gente Que vai acabar o amor da gente Em fazer a sua cabeça E, pela 방법 à paz E vai acabar o amor da gente Que vai acabar o amor da gente EVERSA